Fala pessoal, dia incrível, o nosso presidente aqui na capital gaúcha, Porto Alegre E esse pessoal maravilhoso, nossos patriotas Que logicamente estão querendo cada vez mais mostrar para o presidente o quanto ele é amado Olha que dia especial, acompanha as imagens Fala pessoal, acompanha as imagens Fala pessoal, acompanha as imagens